Fala torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Palmeiras. Palmeiras desenha novo time com reforços e mostra que briga por título até o fim. Bom, desfalcado de Estevam, Epiqueira e Isabel promove Dudu, Felipe Anderson e Vanderlan enfrenta problemas com eficácia. Mas faz o suficiente para vencer Cruzeiro por 2x0 e manter a vice-liderança. Ontem, Palmeiras foi a campo pela 17ª rodada do Brasileiro, ou 18ª se eu não estou enganado. Mas Palmeiras saiu vitorioso aí, com uma vitória sobre o Cruzeiro de 2x0. Era parecido mais se o Flávio Lopes não tivesse perdido aquele gol na cara logo no início do primeiro tempo. Um gol quase que feito, não teria a chance do Cássio pegar aquele gol, mas infelizmente acabou saindo para fora o chute do Flávio Lopes. Mas Palmeiras garantiu mais 3 pontos. A gente já sabia que o jogo seria muito difícil. Por isso, o Cruzeiro tem feito bons jogos nesses últimos dias. É um time bem ajustado ali, né? E também tem recebido reforços importantes no seu elenco com essa nova SAF. Mas fato é que o Palmeiras, com toda a sua garra, conseguiu sair vitorioso, garantindo 3 pontos. Se mantendo ali na segunda colocação da tabela do Brasileiro, abaixo do Botafogo. Que a diferença entre o outro é de 3 pontos. E o Flamengo vem logo na terceira posição, abaixo do Palmeiras. Eu acho que 1 ponto de diferença ou 2, se eu não me engano. Mas, bom, deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação à partida de ontem. O que vocês acharam desses novos reforços que estiveram em campo ontem. A atuação do Felipe Anderson. Dudu, né? Fez uma bela partida ontem. Desde o período que ele se lesionou, ficou afastado pelo departamento médico. E retornando, eu acredito que ontem foi o melhor jogo dele após essa lesão aí, né? Bom, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. É palpite para o placar do próximo jogo, que será na quarta-feira. Mas, deixem aí a opinião de vocês. Deixem também aquele like para fortalecer sempre o nosso canal. E nos ajudar com a sua inscrição. E ao se inscrever, ative o sino das notificações para não perder absolutamente nada. Tamo junto e muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu!